Olá pessoal, ter bem com vocês. Hoje de hoje vamos dar festa. Clipe da Milena, o paciente da Vizade. Eu vou contar o último pra vocês. Esse vento está roubando. Então vamos lá. Que para que você ouviu que você está fazendo festa? Gente, eu estou uma fã. Eu estou curtindo demais com todo mundo. Gente, só a mente está gostando. Você já viu Clipe da Milena? Gente, eu fiquei impressionada. As pessoas são maravilhosas. A Bia, a Gabi, o Felipe, tem todo mundo que faz de boa. Arrasou. Olha, ela está maravilhosa. Está rolando aí. E a Milena é um arraso. Amo demais ela. Essa festa da Milena só tem expectativas maravilhosas dessa festa. É muito divertido. Olha quem está bombando. Com essa pegada nova que vai te viciar. A Milena está chegando. A Milena está chegando. Junto com os amigos. E não para de dançar. Não para de dançar. Não para, não para, não para, não para. Vai acelerar. Não para, não para, não para, não pode errar. Não para, não para, não pode, para de dançar. Oh, Gabi Souza. Explica aí, vai. Gabi, 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 Gabi Souza, vai. Olha quem está bombando. Com essa pegada nova que vai te viciar. A Milena está chegando. Com essa pegada nova que vai te viciar. Olha quem está bombando. Com essa pegada nova que vai te viciar. A Milena está chegando. Junto com os amigos. Não para de dançar. O Blue Passinho E vai jogando. Minha galera thats bobina. Nessa vibe vai bobando. E amizades v唱, brotando. O Felipinho E, hein. Não para, não para, não para, não pode parar. Qual e não para, não para vai acelerar. Não para, não para, não para, não para. Não para, não para, não pode parar. Não para, não para, não para, vai acelerar. Não para, não para, não para, não pode errar Não para, não para, não pode parar de dançar Não para, não para, não pode parar Não para, não para, não para, vai acelerar Não para, não para, não pode errar Não para, não para, não pode parar de dançar E agora eu tô aqui com a dona da festa, a Milena Nossa, muito obrigada, tia! Nossa, muito obrigada, tia! Oi, acho que o Raul, tudo bem? Veja, gente, a gente vai continuar com o clima sete. Você quer gravar mais clima de mais pra frente? Muito mais, gente, a gente vai gravar mais clima do clima do clima. Foi incrível, gente! Foi incrível, gente, foi incrível, foi? Eu amei! Isso aí, o que você achou da sua festa? Estou achando maravilhosa a sua oportunidade que você encontrou aqui. Isso aí, nossa, muito obrigada! Gente, aqui está demais, simplesmente demais! Perfeito, eu amei! E, Júlia, o que você está achando da festa? Está muito legal, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Nossa, a festa estava demais e o clipe ficou top. Então, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!